Te Enxucar Se Enxucar Vom Dica Nacana Dovar Ce Lácesse Que Va Starr Vom Dica Nacana Dovar Vom Dica Nacana Dovar O que você acha que vai estar Vou na grana te apelar Andamos no pecado Mule a bom empanar todo Pes corat bom caidinha Por que em dias pesca viaça Mule a bom empanar todo Pes corat bom caidinha Por que em dias pesca viaça Mule a bom empanar todo Pes corat bom caidinha Pes corat bom caidinha Música Copilado, leste-o em jardine Leste-o, din o mar de Lebicioza, bondine Leste-o, nasa-n stropime Copilado, leste-o em jardine Leste-o, din o mar de Lebicioza, bondine Leste-o, nasa-n stropime Andamunong pagkato Mula vong empanato Peskodad vong kai dihangat Poquim viaz, peska viazza Andamunong pagkato Mula vong empanato Peskodad vong kai dihangat Poquim viaz, peska viazza Mula vong kai dihangat Mula vong kai dihangat Mula vong kai dihangat Leste-o, din o mar de